Música Tiro aqui, no caso a interação, então eu aumento a interação, diminuo, então vocês vão ver que a malha do objeto se modifica Mas eu tenho que sempre tentar visualizar essa espécie de uma paleta que fica bem aqui no centro desse objeto Então vamos aumentar aqui as interações, reduzir, até ter aí um formato de uma bola Então já temos aqui a nossa bola, a parte inicial dela O que eu pretendo fazer agora? Eu quero criar as marcações dessa bola Então primeira coisa eu vou criar aqui uma cópia, para a gente poder prosseguir Vou converter essa cópia em Edit Poly, que é um Edit Polygon E aqui dentro da parte que eu consigo visualizar a minha paleta, que ela está bem aqui Vou selecionar para vocês verem aqui melhor Vou dar aqui alguns Grown E a paleta começa a aparecer dentro desse ponto Eu tenho aqui uma paleta e vou fazer a seleção das outras também Então vamos, selecionei uma Aqui tem outra, duas Aqui tem outra, três E o total, como vocês se recordam, são quatro paletas Então aqui nós temos quatro Vou selecionar, vamos dar aqui alguns Grown E temos aqui as quatro paletas da bola selecionadas, certo? O que eu pretendo fazer aqui neste momento É utilizar ou no caso o Extrude, que pode funcionar aqui perfeitamente Ou até pela própria Edge Vamos pela Edge aqui, que eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil Então para a gente poder utilizar a Edge Nós vamos sair aqui da seleção Vou selecionar a Edge Vou dar dois cliques aqui Então, dei dois cliques nessa linha Ela já vai circular aqui todo o entorno dessa paleta Que eu criei para o meu objeto Mesmo procedimento aqui, tá? Vou dar dois cliques aqui Selecionou também Mais uma vez, dois cliques Vamos clicar aqui duas vezes E está faltando somente uma paleta Então eu vou clicar aqui duas vezes E temos as quatro paletas selecionadas, certo? Com essas paletas selecionadas Eu vou aplicar aqui o Turbo Smooth Vou voltar para o meu Edit Poly E vou visualizar o meu resultado final Ainda no Edit Poly Visualizando o resultado final Vamos clicar aqui em Extrude Settings E aqui vocês vão ver Que o nosso objeto vai se modificar E vai criar um formato diferente De acordo com a visualização final Aqui é só trabalhar os valores Então vamos reduzir os valores bastante Vou deixar aqui como zero Os dois valores E aqui nós temos que trabalhar Qual o valor que nós vamos utilizar Então vou deixar aqui um valor bem Próximo aqui Certo? Somente uma marquinha mesmo da bola Vou deixar esse valor aqui Perfeito E vejam Que a nossa bola Ela começa a aparecer Vamos pegar um material sólido Para a gente poder perceber aqui Um pouquinho melhor E vejam aí Que a marca Ela já apareceu Agora vamos fazer mais algumas ligações aqui Então para isso Vou voltar aqui na Seleção do meu objeto Vamos selecioná-los aqui Mais uma vez Essa seleção aqui Ela pode passar um pouco Se eu aplicar aqui um Extrude Vejam que ela vai passar Para dentro da parte da paleta aqui Então nós temos que tirar Essa seleção aqui E do outro lado também Então tiramos aqui dos dois lados Seleção e damos um OK Com o mesmo Extrude aplicado Então o mesmo procedimento Será feito em todos os lados Vamos sair aqui para ver Damos dois cliques Voltamos Aplicamos o Extrude Tiramos a seleção excedente Para que ela não atrapalhe Na modelagem da bola Certo? OK Aqui tem uma Uma pequena parte Aparentemente excedente Mas Acredito que não vai Atrapalhar não Ok Pode fazer isso aqui Em todos os cantos Porque ela passa um pouquinho Está uma pequena Quina Damos um OK Passamos para o próximo lado Aqui o mesmo procedimento Vou clicar aqui duas vezes Aplicar o Extrude Tirar a seleção E selecionar o final Aqui da nossa bola E assim eu vou repetir Esse processo Em todo o entorno Da nossa bola Lembrando que eu estou Visualizando O efeito final Do nosso resultado Então eu estou clicando Aqui em Show and Results Vamos fechar aqui Essa parte da modelagem Notem também Que o meu modificador Extrude Ele guardou o valor Que eu utilizei Na primeira extrusão Então isso é importante Também Isso ajuda bastante Na modelagem Porque você não precisa Ficar colocando valores Pré-configurados Ele já vem aqui Pronto Basta clicar E manter o valor Intacto Vejam aí que já Fiz os recortes Da bola Certo? Aparentemente Terminou Temos só mais um aqui Ok E vamos ver Como que está ficando Agora a nossa bola Até Esse momento Vejam que os recortes Já foram criados Temos os recortes Aqui externos Certo? Agora falta só Um pequeno detalhe Então voltando Aqui a nossa imagem Da bola Vocês reparem Também Que existe Esse pequeno detalhe Aqui da bola Essa pequena marcação Aqui em volta Formando um exemplo Como se fosse Uma letra Y Então vamos voltar Aqui no nosso 3D Max E eu posso fazer Essa mesma letra Aqui Nas partes externas Da bola Então vamos ver Então vamos ver Onde que essa letra Vai ser formada Vou sair aqui Do Turbo Smooth Certo? Deixa eu Excluir esse Turbo Smooth Para poder facilitar Um pouco mais E agora a letra Y Ela vai ser formada Justamente nesses pontos Então vejam aí Que nós temos Um looping acontecendo Vou dar um Turbo Smooth Vamos voltar aqui A visualizar E eu vou dar um Extrude Mas notem Que essa linha Ela acabou Transpassando aqui Então nós temos Que apagar Essa parte Que entrou Para dentro Da paleta Então tenho que Fazer esse recurso Aqui Todo o entorno Da nossa bola Vou fazer aqui Mais para dentro Um pouco Certo? Vou apagar aqui Vou apagar aqui Também Para não fazer Nenhuma parte extra Certo? E vou fazer Um lado por vez Então comecei Nesse lado Vou tirar Essa seleção Daqui Do início E vou deixar Aqui Um pouquinho Mais suave Do que A outra divisão Que nós fizemos Ok Acredito Que aqui Esteja bom E agora É só repetir Esses mesmos Passos Em todos os lados Então aqui Por exemplo Vou fazer A seleção Nessa parte Aqui Vou fazer Mais ou menos Aqui Uma contagem De até Onde seria Então tem aqui Um, dois, três, quatro Cinco polígonos Então tem Um, dois, três, quatro Cinco polígonos Cinco polígonos Para cá Ok Nesse formato Que eu estou selecionando Aqui Não formaria o Y Eu estou errando Aqui Então tem Fazer esse formato Aqui Vocês estão vendo Cinco seleção Para cada lado Mesma coisa aqui Um, dois, três, quatro Cinco Seis Vai passar um a mais Um, dois, três, quatro Cinco Seis Então aqui Nós já temos O formato Aqui Acontecendo Notem que aqui Eu acabei Errando um pouco Eu percebo aqui Que eu acabei fazendo Uma contagem errada Para aqui Eu contei seis Subdivisões Seis Seleções de Edge E aqui Eu acabei selecionando Somente cinco Então vou dar um Ctrl Z aqui Para ver se funciona Nesse caso Eu acredito que Não vai chegar a funcionar Tá Vejam que Já acabou O meu Ctrl Z Já não vai funcionar Nesse caso Então o que que eu vou fazer Vou retroceder aqui Ao meu modelo anterior Tá Então vou Criar uma cópia novamente Com essa mesma cópia Eu vou Adicionar aqui Um material Mais claro Para a gente poder trabalhar E temos aqui Já o Turbo Smooth Acontecendo nesse objeto Agora eu vou adicionar Um modificador Edit Poly Que aí eu posso Abortar a qualquer momento Se eu errar Essa seleção de Edge Então vejam aí Que vamos aplicar Mais um Turbo Smooth Acima Vou voltar no Edit Poly Tá Vamos voltar aqui Na edição dos polígonos E aqui nessa edição Eu tenho que refazer Aquele passo Então vejam aí Que eu vou dar Dois cliques aqui Dois cliques aqui Bem rapidamente Nós vamos selecionar Todo o entorno Da nossa bola Certo Então demos aí Os loops necessários Agora eu vou fazer Aqui o mesmo Procedimento anterior Vamos dar aqui Um Extrude E esse Extrude Vou colocar aqui Um valor Negativo Ok Esse é um valor Bem pequeno mesmo Pra não atrapalhar muito Agora se eu quiser Cancelar Essa Essa modelagem Que eu acabei de fazer É só tirar aqui O modificador Edit Poly Que ele vai cancelar Pra mim automaticamente Tá Então não tem erro aí Que possa acontecer Neste caso Aqui eu vou fazer O mesmo procedimento Do anterior Tá Vamos selecionar Aqui esses Esses pontinhos Aqui de De edges Vamos selecionar Esses loops Selecionar todos Primeiros E depois eu vou Dar um loop Aqui Único Falta mais um Aqui Opa Ok Vamos dar aqui Um loop Selecionou Todos eles Em volta E agora Eu vou sair Apagando Com muito cuidado Pra não apagar O que está lá atrás Tá Então apaguei Esse primeiro Vou dar um F3 Aqui Apagar o segundo Também E vou fazer o mesmo E vou fazer o mesmo procedimento Nos demais Então Vamos continuar Apagando Aqui Tá Sempre observando Pra não apagar O que esteja lá atrás Eu adiantei Eu adiantei o vídeo Aqui Pra gente Não poder Perder Tanto tempo E selecionei Aqui Todos Já Tá Como vocês Podem ver Tem a seleção Aqui até Na base E agora Eu vou fazer O mesmo Recurso Vamos habilitar O turbo Smooth Mas através Aqui do nosso Edit Poly Eu vou fazer Aqui um Chamfer Aliás Um Extrude Esse Extrude Com o mesmo Valor Anterior Somente Pra fazer A marcação Da bola E já temos Novamente A marcação Da nossa bola E isso Eu posso cancelar A qualquer momento Através Do meu Edit Poly Basta Deletar Ele aqui Ou simplesmente Apagar Esse ponteiro De visibilidade Do lado Então Temos a nossa bola Já pronta Agora falta Fazer aquele Y Eu vou fazer Aqui de um lado Mas vou deixar Que vocês Façam De todos os lados Já que Isso é somente Um tutorial Então Pra gente Poder entender Um pouquinho Melhor Esse recurso Eu vou fazer Aqui do lado Então vamos Começar Aqui por Essa seleção Eu vou escolher Aqui a partir De qual linha Eu quero fazer Essa seleção Então vai começar Daqui Tá Essa seleção Eu não quero Que ela percorra Todo o nosso objeto Como aconteceu Aqui Então o que Que eu vou fazer Vou selecionar Essa linha Inicial Tá Esse pontinho Inicial Aqui Vou selecionar O pontinho Final Ou seja A parte De ligação E agora Eu vou lá No meu painel Do meu painel Ribbon Que é o painel Do 3D Max Que é um painel Muito funcional Na verdade Pra quem sabe Usar E aqui Nós temos A modificação Da seleção E eu vou Colocar aqui Um step Loop Ou seja Vai selecionar O que estiver Entre as duas seleções Vai dar um loop Então vamos Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Em step loop E vejam Que selecionou Aqui em volta Vou aplicar O mesmo Extrude Tá O mesmo valor Aqui não tem Muito problema Pra mexer nisso Não Vou fazer o mesmo Procedimento Aqui do lado Tá Vamos fechar Aqui Essa ligação Veja aí Que fechamos Dois E vamos dar Mais um step loop Acabou saindo A seleção Lá de cima Ok Na verdade Eu selecionei Na direção Errada Tá Então não vai Fechar nunca Então vou selecionar Na direção Certa Agora Agora sim Podemos clicar Em step loop E fazer o Extrude E assim Eu vou repetir Esses passos Em todo O entorno Da minha bola Então vamos fazer Aqui mais uma vez Selecionar De um lado Selecionar Do outro lado Aplicar O step loop E fazer Aí o Extrude E assim O nosso modelo Está pronto Como vocês Podem ver Aí Nosso modelo Da bola Que inicialmente Nós julgávamos Ser bastante Complexo Agora ele Está feito Tá Essa parte central Aqui Esse formato De Y Ele é um pouquinho Menor Eu acabei fazendo Ele maior Mas eu acredito Que deu para entender A essência do tutorial Certo Eu vou deixar com vocês Para que vocês possam fazer Lembrando que agora Nós podemos cancelar Essa modelagem A qualquer momento E refazer Caso haja algum problema E caso haja algum erro Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais essa dica De modelagem Da nossa bola Jabulani E em breve Eu tenho mais tutoriais Para vocês Eu deixo um enorme abraço E aguardo vocês Nos próximos tutoriais Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau